Olá, amigos, amigas. Gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. Um pastor disse algumas coisas interessantes em uma mensagem que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Ele disse que a pior idolatria é a imagem distorcida do Deus bíblico, que trocar de Deus sem trocar de lógica é permanecer pagão, que tratar Deus como meio para alcançar nossos fins é confundi-lo com os ídolos. Ele está falando aqui de um problema, que é aquele de encontrarmos a idolatria no centro da religião cristã, daqueles que se convertem, mas que por ter uma visão distorcida do Deus bíblico, permanecem na mesma lógica religiosa, trocam de religião, trocam de Deus, mas continuam escravos das mesmas práticas religiosas que tinham antes, usando o seu novo Deus como um meio para alcançar os seus fins. Tudo o que fazem para Deus, fazem com o fim de obter algo em troca. Então, na verdade, não querem servir a Deus, mas querem serem servidos por Deus. E Jesus não veio criar uma nova religião. Jesus não veio criar uma nova religião, mas ele estabelece, sim, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, uma nova lógica. Uma nova lógica de servirmos a Deus. Desconstruindo não apenas a lógica religiosa pagã, mas também aquela dos fariseus do seu tempo. E por esse motivo, frequentemente, Jesus era questionado do porquê seus discípulos não seguiam o modus operandi, isto é, a tradição, a lógica da religiosidade seguida por eles. Em uma dessas ocasiões, por exemplo, Jesus responde, se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Mateus, capítulo 12, versículo 7. Em outra ocasião, ele responde, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Mateus 9, 17. Jesus, ele nos trouxe um vinho novo. E esse vinho novo deve ser colocado em odres novos. Os odres velhos, isto é, aquela antiga lógica religiosa, já não tem mais sentido e deve ser descartada. A lógica religiosa pagana, da barganha com Deus, da oferta de sacrifícios como meio para alcançar o favor de Deus, deve ser deixada de lado. Jesus, ele veio nos mostrar a face correta de Deus e revelar a sua real vontade, a sua verdadeira vontade. Deus é amor. Deus nos ama e provou o seu amor por nós, pelo fato de Jesus ter morrido em nosso favor. Deus deseja misericórdia, não sacrifício. Afinal, o sacrifício foi ele que fez em nosso favor, para nos libertar e nos salvar. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 10, versículos 9 e 10, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado, pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. E diz ainda, o autor de Hebreus, nos versículos 19 e 20, que por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, isto é, na presença de Deus, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Em Cristo, nós temos uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Não mais através da oferta de sacrifícios religiosos, como aqueles estabelecidos na lei, que eram a sombra das coisas boas que deveriam vir, Hebreus 9 e 1, nem através de sacrifícios e práticas religiosas inventadas pelos homens, como meio de manipular Deus para atender aos nossos interesses. Mas graças a Jesus, graças ao sacrifício de Jesus por nós, em nosso favor, nós já temos o favor de Deus e podemos entrar livremente na sua presença e ter comunhão com Ele, viver em comunhão com Ele. Em Cristo, nós somos chamados a servir e adorar a Deus segundo uma nova lógica, a lógica do amor, a lógica da gratidão, a lógica da misericórdia. Não fazemos mais as coisas certas para receber algo de Deus, mas por gratidão, por amor a Deus, porque temos prazer em fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, e prazer em fazer a sua vontade. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados, exercemos misericórdia, porque experimentamos a misericórdia de Deus. Amamos a Deus e fazemos o bem aos outros, fazemos o bem a todos, porque fomos amados e somos já amados por Deus. Então veja, Deus não quer restaurar a nossa antiga lógica religiosa, mas Ele quer restaurar a nossa humanidade. Deus não quer religiosos desumanos, mas filhos, seres humanos, que sejam perfeitos à semelhança de Cristo, que vivam em comunhão com Ele e que com alegria exerçam no mundo a sua vontade. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.